Logo aos três minutos, André Luiz na categoria mandou de cabeça para o gol do Fábio. Na sequência, o Cruzeiro empatou com o Sassá depois que a bola desviou. Mas era questão de tempo o André Luiz, inspirado, a aproveitar o crescimento do Fortaleza para ampliar a vantagem. E o diferencial desse primeiro tempo é que pela primeira vez nesse Brasileirão, o Fortaleza vai para o intervalo vencendo. O Leão ainda não tinha marcado dois gols na etapa inicial e aí deixou para o restante da partida a administração do jogo. O que foi mais complicado? O Nata Ribeiro levou o Amarelo por reclamação nesse lance e foi expulso aos 19 minutos por esse puxão aí. O clima romântico acabou nessa hora. O torcedor ficou na bronca, o Senna ficou ainda mais tenso e o jogo mais nervoso. O Fortaleza tinha que segurar o resultado e o Tinga desperdiçou essa chance. Desta vez tudo fechado. Defesa importantíssima do Felipe Alves no finalzinho do jogo. E aí, vale como se fosse gol de goleiro? Acho que sim. É um momento delicado da partida onde a gente já estava com o jogador a menos e fazer uma defesa de um grau de dificuldade dessa é muito importante para o time pelo momento que a gente estava vivendo a partida. Fim de papo, vitória do Fortaleza, três pontos na conta e o mais importante, sair da zona de rebaixamento, ir para a pausa, mas aliviado. Se o senhor dissesse para você que a gente ia jogar 14 jogos, ganhar um título estadual, ganhar a Copa do Nordeste, estar fora da zona de rebaixamento, enfrentando Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, se eu disser para você que isso não é um bom saldo, eu vou estar mentindo. E a parada também não significa, porque senão todos nós aqui, todos os treinadores vão vir, não, a parada vai ser, não, 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 a parada não significa, a parada pode significar uma melhoria na tua qualidade de futebol e de todos os outros times, mas a parada não garante vitória para ninguém. E aí Obrigado.